Você está em um lugar calmo? Certifique-se de estar em um ambiente tranquilo. Feche os olhos. Você fechou os olhos? Então, relaxe. E prepare-se para entrar em um agradável estado de relaxamento e atenção plena. Concentre sua atenção em sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. E perceba agora como cada respiração tende a relaxá-lo cada vez mais. Sim. Agora imagine que o ar que você respira durante a inalação preenche todo o volume do seu corpo. Imagine. Durante a inspiração, imagine que o ar sai do seu corpo enquanto este se enche de espaço. Permita-se sentir seu corpo inteiro sendo completamente atravessado pelo espaço. Concentre sua atenção na sensação do espaço à sua frente. Concentre sua atenção na sensação do espaço à seu lado. Concentre sua atenção na sensação do espaço acima de você. Concentre sua atenção na sensação do espaço abaixo de você. Concentre sua atenção na sensação do espaço ocupado pelo seu corpo. consciência da sensação do espaço. Somente no espaço ocupado pelo seu corpo e simultaneamente no espaço à sua frente, ao seu lado. E agora imagine que a fronteira entre o espaço interno do seu corpo e o espaço externo gradualmente se dissolve. e o espaço interno e externo tornam-se um único espaço tridimensional. Concentre sua atenção na sensação do espaço à sua frente, ao seu lado, acima de você, ao seu lado, e de novo, acima de você. Permita que cada experiência interna seja acolhida por este vasto espaço tridimensional, sem oferecer resistência ou tentar modificá-la. Imagine acessar este estado de atenção espacial mais frequentemente e facilmente durante o dia. Com o tempo, isso se tornará normal para você. Você pode imaginar realizar suas atividades diárias e, ao mesmo tempo, estar ciente do espaço ao seu redor. Agora, você pode abrir os olhos e retomar suas atividades, mantendo, tanto quanto possível, sua atenção no espaço que o cerca. Muito obrigada.